E o Mercado Pago não para de surpreender seus clientes de forma positiva nesse início de maio de 2024. É isso mesmo, galera. Hoje você vai ficar surpreso com os limites que o Mercado Pago tem liberado para os seus clientes, tá? Então, fique ligado aqui em nosso canal, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva aí também e ative as notificações para não perder os próximos vídeos referentes a cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, ok? E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, vou deixar no primeiro comentário fixado o link para você participar em trecho conosco de forma totalmente gratuita, ok? E agora, antes de começar, quero saber, você recebeu a função crédito no cartão Mercado Pago? E aumento de limite no cartão você recebeu? Quanto tempo faz que você não obteve aumento de limite no Mercado Pago? Deixa aqui nos comentários, tá? Fala pessoal, Silveira aqui chegando com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões e hoje, sem enrolação, sem perda de tempo, vou trazer para vocês vários prints a respeito de limites no cartão de crédito do Mercado Pago, que de fato tem surpreendido muitos clientes nesse início de maio de 2024, tá galera? Então, sem enrolação, tá aí na tela o primeiro print para você ver, né? Esse cliente aí, que foi aprovado com limite inicial de R$ 1.790,00. Seu novo limite será R$ 1.790,00. Com o novo limite, você tem mais liberdade para comprar e ainda acumular mais pontos no Mercado Pontos. Em até 4 dias, seu novo limite vai estar disponível. Aqui nesse próximo print, vamos aumentar seu limite de crédito. Seu novo limite estará disponível em 4 dias úteis. O valor do seu novo limite, R$ 11.305,00, tá? Então, lembrando que esses prints estão aí nos nossos grupos de WhatsApp disponíveis, né? Onde os clientes aí começaram, né? A partir do dia 1º, compartilhá-los, né? Através aí dessa liberação de limite no Mercado Pago, galera. Então, fique ligado aí se você tem conta no Mercado Pago, se você tem cartão de débito, até mesmo o cartão de crédito, tá? Você pode sim ser surpreendido nesse mês de maio com ótimos aumentos de limite aí no seu cartão de crédito, tá? A gente sabe, né, que a partir de maio, as portas aí dos bancos começam a se abrir para os clientes que estão fazendo movimentação, no geral, que estão em atividades aí com os bancos, tá? Porque tem a promoção aí das mães, né, galera? Que é uma das maiores promoções. Na sequência, tem as promoções aí em junho, das festas juninas, e aí vai, né? Todo mês aí, uma eventualidade e com certeza os bancos querem estar fazendo liberação de limites para que o cliente possa estar gastando mais, né, comprando mais, utilizando mais o cartão de crédito, né? Então, geralmente nesse período, os bancos começam sim a abrir as portas de crédito aí para os seus clientes. E sem enrolação, vamos aqui de mais prints, né? Aqui o nosso amigo Robson, né, que também recebeu aí esse aumento de limite, né? Como ele falou aqui abaixo, Mercado Livre finalmente aumentou meu limite, que era R$ 1.800,00. Seu novo limite será R$ 3.910,00, né? Então, aqui, ele teve um aumento aí de mais ou menos R$ 1.100,00 no cartão Mercado Pago, né? E basicamente é a mesma informação, né? Que eles falam, com o novo limite você tem mais liberdade para comprar e ainda acumular mais pontos no Mercado Pontos. Em até 4 dias, seu novo limite vai estar disponível, tá, galera? Então, estou fazendo aqui uma receita para vocês, que o Mercado Pago, quando libera o aumento de limite, é dessa forma, tá? Ele notifica por e-mail e também pelo próprio aplicativo aí a respeito do aumento do limite, tá? Basicamente, após 4 dias, você irá receber de forma automática esse aumento de limite no seu aplicativo, tá? Tem alguns casos, meus amigos, que chegam a passar dos 4 dias, né? Girei em torno de 5, 6 no máximo, estourando até 7 dias seu limite está disponível aí no cartão de crédito do Mercado Pago, tá bom? Não vá confiar nessa questão de links, tá? Que se você clicar aí no link, você terá aumento de limite e tal. Não, não, não. Então, basicamente, o Mercado Pago, ele te notifica por e-mail e também através do próprio aplicativo, ok? E lá, é só aguardar o período que, com certeza, você vai estar com o seu aumento de limite, né? Ou a função crédito liberada no seu cartão. Então, pessoal, basicamente, é esse o vídeo de hoje, né? Com alguns prints aí, né? De algumas aprovações e também de alguns aumentos de limite de clientes que obtiveram aí, né? Esse ótimo limite no início de maio, tá? Então, fique ligado na sua conta, tá? Continue fazendo suas movimentações, pagando em dia, né? O Mercado Crédito, utilizando a função débito, fazendo o Pix e muito mais aí, né? Sempre que possível, tá, galera? Faça tudo aí, é sempre com moderação. Pois você pode ser, sim, surpreendido ainda nesse mês de maio que a gente está apenas começando, tá bom? E se você obteve aumento de limite, não se esqueça de compartilhar aqui com a gente. Pois esse comentário é de imensa importância para a nossa comunidade. E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para ficar bem informado a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma